O que sobrou de nós, não dá pra dividir Mal dá pra compensar, o que perdi Flecha sem direção, passa cruzando o mar E atinge um coração, cansado de tanto esperar E eu que contei os meses, nos dedos de uma mão Depois tentei mil vezes, não escutar mais a canção Que transforma o que sinto por você E me torna coisas que eu não quero ser Mas busco um caminho, que me leve além de nós Porque nada deve ser, tão triste assim Vai que a vida surpreende, e me deixa te encontrar Numa rua de um lugar, que eu nunca vi Onde eu possa entender, qual a origem, desta cicatriz O que sobrou de nós, foi pra outro lugar Nada mais cresce aqui, nem tente encontrar Eu, que sempre fui capaz de andar sozinho Ou qualquer lugar Não pensei, que pagaria o preço alto Por acreditar Mas um dia vai, e setembro já chegou Não me leve a mal Não me leve a mal Nosso vento já passou O que sobrou de nós, foi pra outro lugar Nada mais cresce aqui, nem tente plantar O que sobrou de nós, foi pra outro lugar Nada mais cresce aqui, nem tente plantar Nada mais cresce aqui, nem tente plantar Eu, que sempre fui capaz de andar